Caso Alberto, é o seguinte, em quando que seu pai bolou o formato da praça que permanece há quantos anos? Até hoje. Comigo há 30 e... Não, não, desde a primeira até agora. Ah, começou em 57? Aí, ó. Puta que pariu. Aí. 65 anos. 65 anos. Aí, ó. Então, esse formato que seu pai bolou. 65 anos de praça? Não, é assim... É isso aí, bolo. Começou em 57. É, eu sou de 67, eu vou fazer 55. Em 57. 65 anos. Março de 57. Sabe como? Então, é isso que eu quero saber. Como é que surgiu a praça? Como foi a parada? Meu pai nunca tinha tirado férias da rádio. Porque ele só fazia rádio naquela época. Sim. Só fazia rádio. E o Vitor Costa queria fazer um programa de humor. Porque ele tinha vendido para... Olha o nome. UFE no ar, UFE no lar. É União Fabrício Exportadora. Eles queriam fazer um programa de humor com este nome. Nossa. Sim. É porque antigamente tinha que... Pernambucanos... Programa do Pernambucano. Mas não o UFE no ar. O UFE no ar. O UFE no ar. Programa de humor. Ufi. Aí meu pai falou... Ô, Vitor, eu vou sair de férias agora, fim de ano. Eu volto no final de janeiro. Eu te trago uma ideia. Não, não, não. Preciso ir já para janeiro. Então, meu pai deixou quatro programas inscritos. E cada semana um apresentado. Eu me lembro que a Hebe fez o primeiro. A Hebe é sensacional também. É, e depois eu fiz uma, mas eu não sei os outros, realmente, eu esqueci. E foi um desastre. Foi um desastre. Quando o meu pai chegou, o Vitor... Estava demitido. Não, mas não é o Nóbrega. O que é isso? Que desgraça, né? Meu pai falou, eu te avisei, isso não é nome, isso não se faz. Porque o Vitor Costa sabia fazer errado, pelo amor de Deus. A Rádio Nacional parava o Brasil. Era uma época que o rádio era bem maior que a televisão. Não, não tenho dúvida. Era igual dos aparelhos. Rádio arregaçado. Rádio tinha sete anos aí, cinquenta? Na TV dia de cinquenta, né? Começou em cinquenta. É cinquenta e cinco. É, mas ela começou a engatinhar... Cinquenta, cinquenta, cinquenta e cinquenta e dois. Setenta, vai, vamos dizer assim. É, em setenta teve acúdios aí. Mas já tinha videotape. Já tinha, já tinha. Mas era pouca as pessoas tinham TV. Ela cresceu depois de setenta. É, o preço diminuiu e tal. Aí meu pai disse, olha, o Vitor, quando eu estava lá no hotel, lá em Buenos Aires, tinha uma banca de jornal, assim, numa pracinha, e tinha um camarada que ficava sempre em pé ali, conversando com o jornaleiro, e as pessoas passavam, cumprimentavam, ele era um cara muito conhecido do bairro. Então, vamos fazer uma coisa. Como não tem dinheiro para fazer cenário, faz um telão. Telão. Eu desenho umas árvores em telão, boto um banco e eu fico sentado. Eu vou ser um velho aposentado que fica no banco. Só que ele tinha cinquenta anos de idade. Caralho. Eu não tenho filho com cinquenta anos, tirando os caçurros, os gêmeos. Meu filho do primeiro casamento tem cinquenta e quatro anos. Meu pai, com cinquenta anos, já se achava um senhor aposentado. Era uma outra época, né? Outra época, tudo. A pessoa morria com sessenta anos, a expectativa de vida ali devia ser. E aí, cincuenta e sessenta anos. E muita gente pensa que começou na Rádio Nacional porque a gente fazia o programa no palco da Rádio Nacional. Ah, tá. Porque os estudos eram muito pequenos. Então, acabava o ensaio, alguma coisa. Eles limpavam o palco, botavam o telão. O programa era de oito às nove. Depois, tirava aquilo e em nove horas, entravam os programas de rádio com o auditório. Rádio já com... É tipo teatro, vai. Teatro ao vivo. Com bilheteria. Pagava. Pagava e transmitia o áudio. É. Ao vivo. E a praça começou como? Assim, assim... Não, mas... Era essa coisa de comédia, entrevista? Não, era... Humor, humor. Mesma coisa. É como é hoje. Mesma coisa. Eles sentados com a revista... Aí entrava um... Entrava o Canarim, entrava o Macifranca, entrava o Asilo, entrava o sei o quê. Estava eu, entrava o Golias e encerrava. Tá. Cada um fazia o seu assinamento. E você fazia o quê? Eu já tinha o meu programa. Não, mas você fazia... Que algum personagem... Não, eu fazia. Era uma coisa que... Nada. É uma conversa de pai e filho. Tá. Foi uma coisa que marcou muito. Não tinha texto. Eu odiava fazer isso. É mesmo? Odiava. É. Porque eu sempre quis ser eu. E eu sempre era visto como filho do Mano de Amor. E eu não queria ser filho do Mano de Amor. Eu queria ser um cara igual ao meu pai. Acontece. Mas não comparar. É covardia. Não, mas eu te entendo. Você quer ter... Eu sou eu. A sua propriedade, pô. Eu sou eu, pô. Sim, mas com um pai desse... Quer um cafezinho? Quero, quero. Que é sem açúcar, como é que você quer? Com adoçante. Com adoçante. Tá vindo o seu cafezinho. Cafezinho é bom. Difícil. Eu entrava e começava a falar do meu pai e ele falava mal do filho dele. A graça era que o público sabia que era pai e filho. Puta ideia legal. Eu fazia faculdade de Direito naquela época. Tinha muita coisa que ele me sacaneava, mexia comigo. Tinha coisa... E aconteceu... Aconteceu um negócio muito engraçado. Não sei se eu falando é engraçado, mas eu vou falar. Tinha um varredor que dava um jeitinho ali no cenário. E depois, quando acabava o programa, ele ajudava a tirar. Profissional da limpeza ali. É. Hiper humilde. Hiper humilde. E tinha um quadro com o canarinho, uma pedra com o canarinho, que o canarinho tinha que estar sentado no carrinho de obra. Esses carrinhos de... Carrinho de mão. Carrinho de mão. Carrinho de mão. E não tinha figurante. Sim, sim. É que figurante. É figurante. Pô, quem que vai entrar carregando o carrinho, né? Chegou perto desse rapaz, tinha uns 50 anos de idade, era mais velho que o meu pai até. Falou, ô, fulano, você pode fazer um favor? Você entra com o carrinho, é só deixar o carrinho na minha frente. Você deixa e sai. Começa o programa, entra assim, entra aqui. Chegou a vez do canarinho, ele entrou. E meu pai caiu nas negras a dizer obrigado. O homem começou a falar, como obrigado, seu Nóvriga? O senhor é uma pessoa que ajuda tanta gente. Eu jamais iria deixar de ajudá-lo. Uma pessoa... Coitado, velho. Começou, ele não sabia que... Sai, filha da puta! Porque não tinha como cortar, cara. Nossa, ao vivo. Ao vivo, porra. Ele falou obrigado, ele falou obrigado. Dá no intervalo comercial. Puta que pariu. Que do caralho. Essas cagadas são as melhores, né? Tem coisa melhor do que dar merda na televisão? Não, não tem, é uma delícia. Eu já fiz uma propaganda uma vez, só pra você ter uma noção da cagada. O Emílio foi fazer um anúncio, aí veio o Merchandise, olha a bosta que eu fiz. O Emílio foi fazer o Merchan, quando foi ver o que era o produto, ele falou, não, eu tenho... É concorrente do que eu faço. O Emílio fazia muito comercial. Do nada, ele virou pra mim e falou assim, Carioca, falta um minuto pra voltar a posse que vai fazer o Merchan. Era um texto gigante com a Dália. Não tinha TP. No papel e a mina, pá! Tinha a mina e a... Puta que... Mas o que que eu fiz? Ah, era uma promoção de... Eu falei que o bagulho era grátis, meu. E não era. Mentira. As pessoas ligaram e falaram assim, eu quero. Olha a merda que eu fiz na época. Eu dei Sky pra todo mundo. Galera, Sky é grátis? Mas da onde você tirou? Não sei, cara, fiquei nervoso. A Dália caiu, o papel voltou e a merda que deu, eu mandei um Sky é grátis. E a galera... Ó, o cara falou lá na... Ó, falou que é grátis. Eu quero grátis. Antigamente... Olha a rabada, Guilherme. Que hoje... Não, você imagina essa situação, coitado, foi agradecer teu pai. Não, ele fez um discurso, ele era apaiano, pô. Puta... Querido, devia ter um carinho ali. É maravilhoso. Óbvio, óbvio. Mas imagina, o pai deve ter dado roupa pra ele, dinheiro, pago uma opção de coisas. Obrigado por quê? O senhor é maravilhoso. Entendi. Bom, aí a praça bombou, né? A praça aí bombou. Aí estourou. Aí estourou. Quem foi a primeira estrela da praça, você lembra? Já o Golias, já? Já o Golias. O Golias aí já era. O Golias era um jeito. Esse cara tá louco, velho. E outra coisa interessante que aconteceu na praça, que era no mesmo lugar da Rádio Nacional. E o meu pai continuava tendo programa de rádio dele. Era ali na Praça Abauá? Não. Onde era? Aqui de São Paulo, querido. De São Paulo. Puta, que burro. Rua Sebastião Pereira. De novo, onde era a Rádio Nova aqui? Já estava nas Palmeiras, tinha a igreja Santa Cecília, e a igreja até o Lago do Arocho, que chamava Sebastião Pereira. Sim, sim. Era lá. Apareceu uma menina, falou, o senhor Nóbrega, o senhor Paulo de Gramont pediu pro senhor me botar na praça, pra pessoa me botar na praça. Meu pai falou, e o Paulo era muito amigo dele. Disse, mas você faz o quê? Não, eu faço. Aí ela fez. O personagem dela e tal. A Catifunda. Caralho, caralho. Caralho, Catifunda. Bom demais. Meu pai falou, porra, começa amanhã. Com a Charutão. Que maravilhoso. Tempo depois, meu pai jogava pôquer com o Paulo Gramont, o Walter Forst, e tinha mais outro cara. Aí, igual nós, bola. Mas aquele encarca. É, sim. E bola, uma hora o meu pai, em falta de assunto, falou, olha, quando tiver outra menina igual aquela, você manda que ela é muito boa. Ele falou, que menina? Aquela que você pediu pra eu botar na praça, não pediu nada pra ninguém. Nossa. Olha que filha dela. Brasil da Cardoso. Ela foi com a cara e com a coragem. Ele meteu o miguezão em cima. Foi. Mandou a mentira. E funcionou. Usou, deu uma carteirada e se deu bem. Olha, que filha da mãe. Sim, foi. Maravilhosa. E aí, foi. Tiga-raga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-t